A CIDADE NO BRASIL 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 Vê-Las voar Aquece o meu coração Feliz alvorada, guardião Eu tenho estado tão distraída com as decorações que esqueci dos presentes para o Cade para o Zavala e para a Ikora na Praça Superior Você pode entregá-los às pessoas certas pra mim? Diga a eles que a Eva os deseja um ano novo maravilhoso maravilha Ruins E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?